Então pessoal, nosso presidente Bolsonaro aí, hoje dia 18 de setembro de 2022, vocês estão vendo aí, por onde passa o nosso presidente da cidade, seja em qualquer situação, é recebido dessa forma aí como vocês estão vendo aí, nosso presidente Bolsonaro aí, no Reino Unido, em volta aí, na parte da frente do hotel aí, a recepção, os patriotas do povo brasileiro, que seja pessoal, o Reino Unido aí, país europeu aí, nosso presidente Bolsonaro, ontem estava no Nordeste, vocês viram a quantidade de pessoas que tinha, prestigiando e recepcionando nosso presidente carinhosamente, agora vocês estão vendo aí, nosso presidente Bolsonaro aí na Inglaterra, momento de pensar aí, foi convidado aí para o funeral da rainha Elizabeth, que Deus o tenha, mas vocês estão vendo aí, nosso presidente Bolsonaro, sendo bem recebido, por onde passa, como sempre eu falo, aqui no canal, o melhor do mundo, é bem recebido em qualquer lugar do mundo. Então, nós vamos ter mais de sete minutos de vídeo, vai ter aí, no meio do vídeo aí, vai ter o discurso do nosso presidente, peço a vocês, a todos vocês que fiquem até o final aí, deixa o like aí para fortalecer. Olha pessoal, o caminho do povo para o nosso presidente, e é porque, segundo o Datafolha, ele está em segundo lugar nas pesquisas, pessoal, será que o Lulu tem essa mesma recepção por onde passa, deixa aí nos comentários aí, o que vocês acham aí. Então, pessoal, eu desejo um bom domingo para todos vocês, obrigado aí por assistir os vídeos do canal Brasil Simples, a gente vai estar sempre aqui, como sempre, mostrando o espaço do nosso presidente. Falta 14 dias aí para as eleições, para a gente saber quem realmente está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, pessoal, compartilha bastante, inscreva-se, deixa o like aí para fortalecer, compartilha aí nas suas redes sociais, pelo menos compartilha esse vídeo para quatro amigos seus. Para a gente continuar fazendo esse vídeo, para a gente continuar fazendo esse lindo trabalho nosso e mostrando essas belas imagens, como sempre, do nosso presidente Bolsonaro por muito tempo. Estamos aqui numa época, num momento de pesar, temos profundo respeito pela família, da rainha, e também pelo povo do Reino Unido. Esse é o nosso objetivo principal. Também, essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil. Um momento que temos pela frente, que teremos decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem plantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas coisas que temos aqui, verde e amarelo. Jamais aceitaremos o que eles querem impor. E nós comparamos o Brasil com outros países da América do Sul, para mostrarmos que nós estamos no caminho certo. Mesmo com a pandemia terrível para o mundo todo, o Brasil resistiu, o povo é resiliente e nós estamos no caminho certo. Somos um exemplo para o mundo na questão da economia e também nas questões que têm a ver com a nossa tradição, com as nossas vidas. Somos um país que não quer discutir liberação de drogas, que não quer discutir, mecanizar o aborto, e é um país que também não aceita a ideologia de gênero. O nosso lema é Deus, Pátria, Família e Liberdade. O nosso lema é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Esse é o acertimento da grande maioria do povo brasileiro. O nosso lema é o lugar que eu vá no Brasil. Primeiro turno, eu tenho 70% de voto. Mas esse aqui, o que eu vejo, né? Só vocês que estão assistindo agora, aproveitem isso. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Aplausos Vocês conhecem a minha história De exército brasileiro E de político também O que nós Por vezes Não é como Eu cheguei a presidência Mas porque eu cheguei a presidência Tenho certeza Que essa é uma missão que eu Estou salvando o nosso Brasil O nosso Brasil é uma potência Que também já marcha Faz uma potência na geração de energia Ninguém tem o que nosso país tem Biodiversidade Riquezas minerais Terras agrimutáveis Belezas naturais Água potável E um povo maravilhoso É Aplausos Com todo respeito Aplausos Com todo respeito Os demais países do mundo O Brasil e a terra prometida Aplausos Aplausos do Paraíso, que nós devemos nos orgulhar e termos nascido lá. Pode ter certeza, se essa for a vontade de Deus, continuaremos. Toda vez mais, o Brasil mostrará para o mundo o seu valor. Muito obrigado a todos vocês. O Brasil acima de todos. E não pessoal, obrigado por assistir. Manda esse vídeo para todo mundo. Compartilha para mais pessoas. Se inscreva no canal. Deixe o like. A praça do canal Brasil Simples a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Tchau.